Tá mais pra ultimamente? Não. Não, não, não. Não sabe não, né? Hoje? Tapete, provavelmente. Tapete provavelmente. Tapete provavelmente, meu pai amado. Olha que safado, velho. Olá, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337. Mano, admito que esse será um dos vídeos mais épicos que eu irei gravar aqui no canal, mano. Basicamente, vocês estão ligados? Eu tenho aqui o meu servidor privado. O que eu farei? Printarei o IP, né? Irei chamar a galera pra jogar um mix. Irei falar que eu vou gravar um mixinho e pá. Vocês estão ligados que aqui no servidor tem alguns comandos de hack, né? Então, por exemplo, o Paulinho tá aqui. Eu tenho esse comando aqui que é o 1337... Ah, você ia falar salve. Perdão, pode falar salve. A gente tá meio avaziada, estamos juntos. É nóis, guys. Então, eu tenho esse comando aqui que é o barra 1337 Uau. Eu dou esse comando e, ó, esse contorno persegue o Paulo, né? Não só o Paulo como todos os inimigos. E eu consigo vê-lo por trás da parede. É muito OP. Não só tenho esse comando, né? Se eu repetir aqui o Uau Hacksai. Eu não só posso aplicar o Uau pra mim, como eu posso aplicar para outras pessoas. No caso, eu vou dar pro Paulo aqui, ó. Barra 1337. Dar Uau. Paulinho. E pronto. Agora o Paulo tem o Uau. O Paulo consegue me ver aqui. Você tá vendo aí, Paulo? Sim, sim. Eu tô vendo a tela dele, né? Pra ninguém falar que é fake. Enfim. Isso daqui é muito OP. O que eu farei? Irei lotar o servidor de inscritos, né? Falei um 5x5. E do nada, assim. Do nada, no meio da partida, eu vou dar esse comando de Uau Hacksai pra alguém do meu time. O intuito é ver a reação do cara. Será que ele vai chegar e falar, ó, cachorro, apareceu uma parada esquisita aqui, tá ligado? Ou será que ele vai ficar quietinho, na miúda, aproveitando aí o benefício injusto? Não sei. O cara que for correto, né? O cara que chegar e falar, ó, cachorro, o bagulho bugou aqui, tô com Uau e pá, eu vou dar uma 5, tá ligado? Mas tem que ser o cara justo. O cara que desde o começo já falou, ó, bugou, tem um bagulho esquisito aqui, pá. Porque, mano, nosso intuito é incentivar as pessoas a serem justas. Quem ser justo nesse vídeo, será recompensado com uma skin bem legal, fechou? Eu ainda vou dar uma chance pra pessoa, pra não achar que é trollagem e tudo mais, eu vou falar logo no começo da partida, ó, o servidor tá meio bugado, aconteceu qualquer bug, me reportem que eu tento resolver, né? Então, eu vou tacar isso. Logo, se o cara não me reportar o Uau Hacker, é porque ele realmente quis ser cozinheiro. Vamos pro primeiro conto. É, rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios e... O único problema é que não dá mais 25% de bônus, né? Aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça, Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba, utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, eu vou jogar por foda-se, tá ligado? Incrita que não é o jogador bem por mais, vou dar um nada, porra aqui, pra alguém do meu time, como se fosse um bug de servidor, mas eu não vou falar nada, eu quero ver a atitude do cara. Ele vai falar, ó, parece ser um bagulho suspeito aqui, tá ligado? Tô vendo o time adversário, ou será que ele vai jogar na miúda e aproveitar? Não sei, veremos aí a honestidade de cada um. Eu, com medo do meu inventário, seria honesto. Fecharia o CS, sairia, tá ligado? Gosta do inventário, sem inventário? Não sei, aí a história é outra, brincadeira. Vamos que vamos, guys. Os caras foram bem aqui, tá ligado? Se eles não dominaram, eu vou torcer pros Teres começarem ganhando. Tá ligado? Ai, dois CT, dois CT maluco. Nossa senhora. Olha isso. Ainda bem que não tentaram, mas de boa. Aqui é outra. Boa. Tem mais pro Gui. Ai, tava na cabeça dele. Vai ser pro Guizinho mesmo, tô nem aí. Guizinho vai receber um UAU no próximo round e veremos aí se ele vai admitir, se ele vai chamar ou se ele vai ficar na miúda, se aproveitando aí da vantagem injusta. Empilha. Guizinho tá de UAU, mano. Guizinho tá de UAU. É isso que até agora ele não falou nada. Ó, por enquanto o cara tá 0-3, normal. Só eu matei por enquanto, mas vamos ver. Vou roscar um pezinho aqui no bom. O que vai acontecer. O que é isso, mano? Ele matando a smoke, mas ele... Matando a smoke, matando a smoke. Exato. Paulo, coloca esse bagulho do nick do Guizinho no seu nick, pra ver se funciona o comando mesmo assim. 7, 2, UAU, Paulinho. Foi? Não. Ah, então ele não foi também. Caraca, então ó, guys. Um erro aí. 1, 2, 7, 2, UAU, Guizinho. Agora ele tá com UAU. Agora ele tá com UAU. Ó, o cara tá ali de UAUzinho. O cara vai do MEIO. Vamos ver como que ele vai jogar. Nossa, eu bangeei bem pra caramba. Comeu. Eu quero ver isso. MEIO. Eu quero ver isso. Uff. Vai, Guizinho. Vai, Guizinho. Vai que é sua, Guizinho. Ele tá olhando muito pra parede. Tô aqui indo pro calcão. Olha. Oxi. Olha, ele tá muito... Ele tá... Oxi. Entendeu? Vou aí, bate lá. Ele, vou aí, bate lá. Caraca, ele tá de pedaço mesmo. Tem pra lá, Paulo? Ó, ele tá cravado aqui. Deve ter, mano. Ele tá cravado mesmo. É, é. É, é. Eu quero pelar esse cara. Pela ele, pela ele. Oxi, liso. Oxi, liso. Ah, tá lá. Vai, vai pra cima, vai pra cima. Olha aí, olha aí. Nossa, ele vai na parede louco, mano. Que foda isso, cara? Eu falei pra você, tio. Paulo, eu tive uma ideia. Fala assim no VoIP. Os inimigos estão aparecendo às vezes pra mim, velho. Acho que tá bugado. Ah, bobo. Oi. Os jogadores do time estão aparecendo pra mim, às vezes, na... Tá ligado? Tipo, uauzinho. Como assim, velho? Tá aparecendo aqui na parede. Tenta relogar aí pra ver se some. Ele não falou nada ainda? Nada, 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 nada. Que cachorro safado. Que cachorro safado. Que safado, mano. Quem mais tá bugado também? Olha, ele não respondeu o Paulo. Que raiva, velho. Resolveu aqui, resolveu. Se tiver bugando aí, só dá um relógio que eu garanto a vaga. Pra mim, apareceu. Eu vou opar. Oxi. Oxi. Ah, que bom de pressão. Tá bugado também? Eu tô de pressão. Só que aí ele vai voltar e eu vou dar de novo o bagulho pra ele. Só pra ele. Aí eu vou dar o comando de novo pra ele, mano. Só pra ver se ele vai admitir. E o primeiro já não passou não, tá? É, então. Acho que ele tomou muita pressão, mano. Mas eu não faço mais nada dele. Melhorou aí já, né, Gui? Só revogar, mano. Mano, continuou, velho. Com certeza? Sim. Tô vendo os caras da base. Que isso, mano? Como assim, velho? Um cantor no rosa. Quer que eu tenha largado de novo? Isso, isso. Ah, não. Ele é justo. Ele ficou justo. Acho que ele pensou em dar um migué, mas quando... Tá ligado? Ele tá jogando. Oxi, oxi. Oxi, tá ligado maluco, velho. Melhorou aí, Guizinho? Continua, velho. Você relogou? Quer que relógio de novo? Não, não. Eu vou tentar aqui também. Pedir pros caras do servidor. Beleza. Agora eu vou tirar o comando dele e vou falar... Ou não. Ou será que eu tento mais uma? Mais uma testada. Mais uma, mais uma. Vou ficar aí um tempo e vou voltar falando que os caras do servidor falaram que... Falou que... Falou que tirou. Aí, pronto. O cara falou que tirou. Comigo não aconteceu isso nem uma vez. Só tava relogado mesmo. Tudo lá, rapaziada. Ainda tá? Ainda tá? Ah, o cara tá na gestão. Ainda tá. Boa, boa, boa. Ainda tá, mano? Tá. Agora eu vou tirar, vai. Rapaz, acho que esse wall aí tá instalado no seu PC. Não é possível? Na hora eu pensei que era troca. Aí, claro que tirou. Tirou? Agora tirou. Então, ó, o primeiro passou no teste. Demorou. Pensei que não iria passar. Mas passou aí no teste de honestidade do Cachoron337. Agora eu vou terminar esse comp e depois eu vou testar com outra pessoa. Primeiro foi aprovado. Vamos agora pro MamiRage, tá ligado? Já vou dar barra FS aqui pra começar a partida. E, mano, vai ser o mesmo papo da última. Tô com outro time. Deixa eu ver quem que vai receber o wallzinho. Acho que vai ser o Covini19, hein? Não sei. Não sei. E veremos. O servidor tá bem bugado. Qualquer coisa que acontecer vocês me avisam, fechou? Fechou. Eu já tô tendo um spoiler. Eu acho que os caras vão avisar de começo já. É, esse daqui tem cara de ser firmeza, né? Aham. O objetivo que eles respondem. Quarto round, você acha que é uma boa? Quarto, quarto, quarto. Palácio. Ah, que isso. Tem uns dois palácios aí. Nossa. Vai ser ar, hein? Oi. Oi. Caraca. Ah, mas eu vou aqui, viado. Plantando. Eu peguei um pixel, os caras smokaram. Falta que eu ia atirando no pixel aqui, ó. Blau, blau, blau. Vamos ruxar pro foda-se pra morrer na caverna? Tá, demorou. Deixar os caras apertarem, tá ligado? Aham. Caraca. Mazei um sem querer ainda. Aí, beleza. Demos duas armas ali. Tem que dar pro... Já cá. Onde é cá? Acho que o... Não. O host tava na última partida. Não dá pra ele. Tá. Então vai ser o Covini, mesmo. O Covini. Ele vai dar... Ele tá aqui pra jogar memo, tá ligado? Não, relaxa. Relaxa. Para um 367, vai igual ao Covini 19. Vamos ver. Começar o round agora. Ele vai estar com o Alzinho. Vamos ver se ele vai falar ou não. Olha. Mais look. Eu vou morrer. Eu quero morrer pra ver isso. Eu quero morrer pra ver isso. Eu quero morrer muito pra ver isso. Tá alagado. Se eu virar agora, porque o cara tá de wow, guys. Tá virando mais look. N60. Ele tá louco. Olha isso. Tá mais tá louco? Não. 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 Não sabe não, né? Onde? Tapete, provavelmente. Tapete, provavelmente. Tapete, provavelmente. Meu pai amado. Olha. Olha. Ele fez o banizinho. Deixa ele jogar mais dois rounds. Depois a gente vai dar um ultimato pra ele. Pra ele admitir. Foda que você vai ficar muito lagado, mano. Palácio. O Chork tá lagando. Esse que é o problema. Tá lagando muito. Mas conforme vai morrer dos players, vai deslagando. Opa. Olha isso. Olha isso. Ele deu uma olhadinha. Tá cagando pro palácio. Tá com medo de morrer de lá. Porque ele sabe que não tem ninguém lá, mano. Muito safado, velho. Ele tava pro rato, né? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha, ele tá com foda-se, mano. Ele tá com foda-se, mano. É muito bom, velho. Não, ele tá com foda-se. Agora ele tá com tapete. Ele tá com foda-se. Boa. Fala assim, ó. Rian, vou relogar. Porque eu tô vendo os inimigos às vezes. Ô, Rian. Oi. Vou deslogar aqui que tá aparecendo o cara lá do outro time pra mim, velho. Tipo, uau. Foga aí, então. Ele falou alguma coisa? Falou nenhuma. Tá dando queouta aqui. É um maluco, mano. Esse safado, tio. Esse safado. Ó, ó, ó. Que que é isso? Nossa. Nossa. Valeu, valeu. Vamos testar o resto do time aqui? Testa. Coloca nos três pra ver qual o primeiro vai ser o... Não, eu vou tirar o dele primeiro. Vai, ó. Um, três, três, sete. Darwall. Marquim. Marquim tá com algo, ó. Eita. As vezes é, eu tô vendo os caras pela parede. Nossa, pode relogar aí, por favor. É bom dado esses bagulhos. Dá o disconnect aí. Ah, esse foi pro Rezão. Eu falei que esse cara era pro Rezão. Ah, nesse foi pro Rezão do caramba, mano. Esse eu vou adicionar, mano. Esse vai ganhar skin, tio. Ó, mas ele tá usando, hein. Ele desconectou o nome. Tá aí. O Uau ainda, velho? Não, não. Já saiu. Mentiroso. Ele falou que saiu? Falou que saiu. Mentira, velho. E você não tirou, não? Não, eu não tirei. É mentira desse cara. Já tirei a solicitação de amizade aqui. Vai ganhar skin. Saiu aí? Saiu aí? Saiu. Esse vai ganhar skin, pai. Esse vai ganhar skin. Tá zoado, velho. Ah, agora saiu, agora saiu. Boa, irmão. Boa aí. Olha aqui pra mim, irmão. Hum? Adicionei no Steam, por você ter sido o único justo, você vai ganhar uma skin, pai. Verdade? Na moral. Na moralzinha. Tá, beleza. Aceita aí. Agora de bonzão, querendo chitar. Parabéns, coach. De verdade, ó. Pra você, as palmas verdadeiras. Vou bater um OPC mais tarde. Parabéns, mano. Que nóis! Ainda tá, mano. Ainda tá. Ué, agora tá, né, pai? Agora tá, né? Agora que tá mandando skin, agora tá, né? Ó, galera, o Marquinhos ganhou já as skins. Olha o que mandou pro roxo. Deixa eu ver. Mandei uma Jaguari StatTrek. Mentira! Uma P250 K7, testada em campo. E uma P2000, StatTrek Tortuoso. Não dá pra tirar, não. Eu tenho que dar desconect. O que tirar, irmão? Você quer ganhar skin, ô filha da mãe? Um minuto atrás, o bagulho já tinha saído, safado. Que isso? Ganhou o Jaguarzão. Jogou muito, mano. Agora não consigo mais jogar, não. Parabéns, coach. Parabéns, mano. De verdade, pai. Você é zica. Acho que, mano, esse vídeo tá bom por aqui, tá ligado? Tá bom, mano. Se vocês querem uma segunda parte desse vídeo, testando a honestidade dos jogadores, deixem o like. Vamos tentar bater uns 20 mil likes pra esse vídeo especial, que foi muito zica, mano. Primeiro, quase foi safado, mas depois, pô, foi justo. Ele pensou que era alguma trollagem ou algo do tipo. Aí eu peguei dois safados logo, mano. Logo em sequência. E o roxo último aí, que foi justo desde o início, ganhou a skin, fechou? Rapaziada, aqui no canal Cachurum337, todos os dias, dois vídeos novos. Ative as notificações e passe aqui no canal todos os dias, às 14h e 19h, para aprender um vídeo. É nóis, rapaz. Valeu, Paulinho, por ajudar. Foi zica, hein? É nóis, mano. Tamo junto. Mano, um dos vídeos mais ricos que eu já gravei na história da vida. Aham. Cachurum, rapaziada. É nóis, galera. Muito obrigado por assistir o final. Eu, Rio, o Canto aqui. Até o próximo vídeo. 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 Tchau, tchau.